Música Bem vindos ao programa Dance Boy Show E hoje estamos recebendo a banda Subúrbia Vocês estão lançando a mixtape Love Exorcism Love Exorcism Fale um pouco dessas músicas Suicide Acho que todo mundo tem o direito do suicídio Bom, muita gente não aconselha a fazer isso Suicide F*** them Eu não preciso de ninguém, eu posso fazer as coisas sozinha My crew As poucas pessoas que eu gosto eu defendo Bad vibes As pessoas estão sempre querendo que você se dê mal As pessoas perto de você Really? É como se eu estivesse tomando no cu mesmo Pra quando você não se sente com os outros É, como diz aquele ditado, a cara da cabeça é uma sentença, né? No geral, as drogas só ajudam Tem que saber usar Eu não uso, cada um é cada um, né? Todo mundo é um pouco assombrado É a música mais depredual, talvez porque seja minha Essa música é muito velha e eu realmente não falo sobre ela Ela é massa porque é sobre liberdade, é sobre foda-se o que você acha da minha vida Eu é que sei da minha vida Agradeço a uma brilhante participação da banda Subúrbia E vamos agora ao que interessa Agradeço a uma brilhante participação Agradeço a uma brilhante participação Agradeço a uma brilhante participação Acir sundim